113, são os processos 48.500, 55.35.2010, 42, 55.36.2010, 97, 55.37.2010, 31, 56.22.2010, 8. Pedidos de reconsideração interpostos pela nova asa branca 1, energias renováveis SA, nova asa branca 2, energias renováveis SA, nova asa branca 3, energias renováveis SA, nova euros 4, energias renováveis SA, em face respectivamente das resoluções legislativas 4.825, 26, 27, 28, todas de 2014, que se fixarmos os cronogramas de plantação das eólicas asa branca 1, 2, 3 e nova euros 4, todas localizadas no município de Parazim, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor André Pertone. Por meio das portarias 2.67, de 20 de abril, 3.33, 3.34, ambas de 27 de maio, todas de 2011, e também da 273, de 23 de abril de 2011, as empresas apregoadas já pelo secretário-geral foram, respectivamente, autorizadas a estabelecer-se como produtores independentes de energia elétrica, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras eólicas asa branca 1, asa branca 2, asa branca 3 e nova euros 4, todas localizadas no estado do Rio Grande do Norte, no município de Parazim. As centrais geradoras eólicas foram outorgadas em razão do êxito obtido pelas autorizadas no 2º Leilão de Fontes Alternativas, objeto do edital nº 7 de 2010, sendo que os decorrentes contratos de comercialização de energia no ambiente regulado previam, originalmente, o início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. Os respectivos atos de outorga estipularam a conexão das centrais geradoras eólicas ao Sistema Interligado Nacional por meio do barramento 138KV da subestação de João Câmara 3, resultado da chamada pública nº 1, bem como a entrada na operação comercial em dezembro de 2012. Ocorre que três prorrogações das datas de início de operação comercial e do suprimento das usinas, essa diretoria colegiada, por considerar a antecipação da operação comercial da subestação João Câmara 3, decidiu, na 33ª reunião pública, realizada em 9 de setembro, novamente alterar os cronogramas de implantação do empreendimento para fixar a data de operação comercial e de início de CCAR, conforme demonstrado na tabela para cada uma dessas usinas. E a decisão foi materializada por meio, então, de quatro espaços, que é cada um respectivo a cada usina, então, o 4825 até o 4828. E, inconformadas com a fixação do início de suprimento, ou seja, após quatro prorrogações, para 1º de março, as interessadas protocolaram o recurso administrativo em face das resoluções autorizativas. Em 29 de setembro de 2014, fui sorteado relator dos processos, e em 10 de novembro, os processos em tela foram redistribuídos por conexão aos dois anteriores. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, quanto ao pedido de análise de tempestividade, os requisitos formais, que é tempestividade, legitimidade e interesses foram observados, logo, o pedido de reconsideração merece ser reconhecido. E quanto ao mérito, as recorrentes sustentaram que as resoluções autorizativas, todas de 2014, ao fixarem o início da operação comercial das últimas unidades geradoras da usina para 31 de março, e simultaneamente imporem o início do suprimento CCAR para 1º de março, implicaria na necessidade de aquisição de contrato de energia para servir de lastro para os respectivos CCARs. Dos recursos administrativos, todos iguais nesse ponto, transcreve-se os seguintes trechos. Aí a argumentação da empresa, que o início do suprimento do CCAR deve guardar coerência com a situação original do edital do leilão, que as condições do leilão devem ser preservadas e nenhum custo ou risco adicional deve ser imputado ao vencedor do leilão, que, conforme demonstrado pela empresa, sempre houve um casamento entre a data de entrada em operação comercial da ultimidade geradora dos parques eólicos e a data de início do suprimento CCAR, mesmo após diversas alterações nesse março. Portanto, não há o que se falar em prazo adicional para início do suprimento CCAR, e que a decisão contida no artigo 2º da resolução autorizativa, hora recorrida, provocou um desequilíbrio no contrato firmado objeto edital, afetando a condição original da equação econômica e financeira. Destaca-se que, conforme relatado, o cronograma de obras e o início do suprimento das quatro eólicas foram alterados em quatro oportunidades. A primeira alteração foi decorrente do fato de que a previsão da entrada em operação de João Câmara III superava o início do suprimento da usina. A segunda foi decorrência da exclusão da CEA do LFA de 2010. A terceira alteração foi consequência de nova postergação na previsão de entrada em operação da subestação João Câmara III. alterada para 31 de janeiro, ocasião em que o cronograma de obras foi concatenado à subestação, sem fixação de dados. Isso foi a terceira decisão. Já na quarta decisão, hora questionada pelas recorrentes, foi fruto da antecipação do cronograma de obras da subestação João Câmara, de 31 de janeiro de 2015 para 31 de outubro de 2014, fato que teria surpreendido as recorrentes que planejaram a conclusão das obras para 28 de fevereiro de 2015. Encontra-se, então, consolidado na jurisprudência administrativa deste colegiado, um entendimento que, segundo o qual, os pedidos de alteração de cronograma e início do suprimento devem ser providos somente se, quando caracterizados clientes de responsabilidade ou quando apresentado interesse público. E, no caso, verifica-se que as decisões consubstanciadas nas resoluções autorizativas atacadas não foram fruto de reconhecimento de causa de clientes de responsabilidade, razão pela qual não há que se falar em direito pré-existente. E, da mesma forma, não há que se falar em manutenção das condições originais do edital ou em desequilíbrio das condições originais da equação econômico-financeira, pois, como visto a rigor, a obrigação do suprimento a qual se vincularam as recorrentes no CCAR deveria ser 1º de janeiro de 2013. Com efeito, notadamente, a primeira e a terceira alteração do cronograma de obras e o início do suprimento do CCAR foram deliberados com base no entendimento de que fora apresentada motivação suficiente pelas interessadas e identificada a conveniência e oportunidade da alteração, bem como a ausência de prejuízo a terceiros. Dessa forma, foi diante de constatação da presença do interesse público que tais prorrogações de cronograma e suprimento foram deferidas pela diretoria colegiada. A terceira é aquela que concatena com a liberação da substituição de João Câmara já para 2015. Só que, depois dessa decisão, João Câmara antecipou para outubro de 2014. Foi tomada uma nova decisão. Esclarece-se que o interesse público, então, na primeira e na terceira decisão, residia no fato de que não se identificava sentido técnico ou econômico, é esse o argumento usado pelo colegial, em se dizia que a usina fique pronta se não havia linha para isso que ser escoada, ou seja, não poder colocar essa energia no sistema interligado nacional. E com efeito sobre a ótica econômica, a pós-tergação do cronograma de implantação e do início do suprimento das usinas foi benéfica para o consumidor, que não precisou arcar com o pagamento da receita fixa, devido a partir do momento que as usinas se encontrassem aptas a entrar em operação comercial. Ocorre que, uma vez caracterizada a disponibilidade da substituição João Câmara, passa a ser possível, então, o escoamento dessa energia do LFA de 2010, e cujo suprimento foi originalmente previsto para 1º de janeiro de 2013. Assim, qualquer nova prorrogação no início do suprimento CCAR, assinado em função do leilão nº 7, implicará em prejuízo a terceiros, que é o consumidor final, razão pela qual os pedidos apresentados pelas recorrentes não podem ser, então, deferidos. E com base em tal exposição, considerando que consta nos quatro para ser citado em tela, voto por conhecer dos pleitos da nova asa branca 1, nova asa branca 2, nova asa branca 3, e da nova euros 4, em face, respectivamente, das resoluções autorizativas, e no mérito negar-lhes provimento. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator, proclamando que a diretora decidiu por conhecer dos pedidos de reconciliação interposto pela nova asa branca 1, 2 e 3, e pela energias renováveis SA, e pela nova euros 4, energias renováveis SA, face, respectivamente, das resoluções autorizativas, 4.825, 826, 4.827 e 4.828, todas de 2014. No mérito, negar-lhes provimento. Próximo.